Tô aqui fazendo, depois do café aqui da manhã, tava fazendo algumas contas, vendo aqui algumas coisas né, hoje é o, ó, amanhã, amanhã nós vamos sair daqui às 7h20. Tava contando aqui os meus, os últimos né, olha que nota espetacular, ó, que nota linda né, eles gostam, e olha a vista, olha a vista gente, eles gostam do, ó, vou dar de presente aqui pro, pro Hassan, tá vendo a nossa nota, nota de 10, e um cartão meu né, eu tava, eu tava contando aqui, contando o, o, o nosso dinheiro aqui né, porque, e essa, e essa vista fantástica, tá vendo, Deus é, Deus é bom. Hein Silênia, gostou Silênia? Ah, eu achei uma beleza.